Isso que nós estamos vivendo hoje é a concretização de um desses sonhos. E muito, muito mais, eu sei que o Senhor tem e vem, porque os sonhos e os planos de Deus, eles jamais se oferecerão. Você também, meu querido. Feche os seus olhos quando o mar estiver agitado, quando tudo parecer contrário. Feche os olhos. Contemple uma só coisa. A fidelidade do Senhor. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz, a Tua vontade é o meu prazer. Senti, nada posso. Opera em mim o Teu poder. Vê o fruto do Teu, perdoe o trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar Teus sonhos, é tão bom viver Teus planos, e conhecer a graça de pertencer a Ti. Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos, e contemplar com minha fé, todas as Tuas palavras, Tuas promessas para mim. Deus fiel. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. Muita paz. Quero viver Teus sonhos, Teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz, a Tua vontade. A Tua vontade é o meu prazer. Sem Ti nada posso, opera em mim o Teu poder. Vê o fruto do Teu, perdoe o trabalho. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar Teus sonhos, é tão bom viver Teus planos, e conhecer a graça de pertencer a Ti. Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar todas as Tuas palavras, Tuas promessas para mim. Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé, todas as Tuas palavras, Tuas promessas para mim. Deus fiel. Obrigado.